Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o nosso vídeo de usadinhos da semana Já vou falar pra vocês que eu não usei muitos perfumes, gente Eu abusei essa semana de Body Splash Devido, eu falei com vocês, que eu estava meio passando mal Graças a Deus, estou melhor, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu usei durante essa semana Eu usei essa duplinha aqui de shampoo e condicionador da Fashion Essa daqui é com extrato de café, tem pantenol, tá muito bom pro cabelo Além de deixar o cabelo assim, bem tratado, deixa o cabelo cheiroso, deixa o cabelo delicioso Então, eu usei essa duplinha durante a semana Não fiz também nenhum tratamento, gente, durante essa semana também Só lavei mesmo, shampoo, condicionador e shampoo e condicionador Depois também eu vim e usei essa semana o Tio Nacho, shampoo anti-queda, anti-idade Pra cabelos ficarem mais jovens novamente É um rejuvenescimento capilar, tá? E eu gosto dele porque ele contém aí, né, a geleia, né, real Então, assim, um cheiro de mel Se você gosta de cheiro de mel, gente Compre desse shampoo aqui e passe no seu cabelo pra você ver que delícia E ele vai assim, ó, você vai passando e vai exalando esse cheiro de mel nos seus cabelos, nos seus fios Fica maravilhoso Eu usei, né, e minha filha ficava toda hora falando Nossa, que cheiro de mel, nossa, que cheiro de mel Então, assim, foi ele que eu passei no meu cabelo, né Enquanto tava secando, tava exalando, aquele cheiro muito gostoso, muito bom Então, basicamente, né, durante essa semana eu usei, foi isso daí, né E repeti aí o condicionador Aí, body splash, gente Vamos lá, não, deixa eu colocar aqui mais um produto de cabelo Que eu já ia esquecendo Que foi também esse olhinho aqui de argã Que é da linha, né, fashion cosmético também É um reparador, né, de pontas revitalizante Usei também essa semana Também é uma delícia, tá, gente? Muito cheiroso E usei, gente, de body splash Bastante essa semana Eu usei o kayak, tá Esse daqui é que veio naquele kit E eu fiquei aí, né, com o body splash e o hidratante Gente, maravilhoso Delícia, como, né, todos conhecem Né, o kayak aí Ele é bem fresco Dá pra usar, assim, né Durante o dia Durante esses dias aí que tá bem calorado E também, né, gente Assim, como eu tava muito atacada de Alergia durante essa semana Então, usei, assim, coisas mais leves Apesar dele não ser muito bobinho, não Mas eu usei ele Então, o próximo foi Esse manga e damasco Eu me amo Que tá aqui dentro, né Da Avon Eu coloquei esse nos decantezinhos Pra ficar mais fácil pra tá usando Esse daqui também é delicinha Gosto bastante Outro que eu usei também Ainda da Avon Foi o damasco e grapefruit Esse daqui, gente É tão fresco É tão gostoso Dá pra sentir bastante aqui A grapefruit Maravilhosa Hum, eu gosto desse cheirinho, gente Ele é bem fresquinho Nem tem mais aí na Avon E eu tomo banho dele Muito, muito, muito bom Outro que eu usei também da Avon Foi esse daqui Que é o verdinho Se eu não me engano É o chipre Né Ou o citrus Eu perdi agora o nome Mas vou deixar passando, né Aqui na frente o nome certinho Que, assim, é o meu olfato Ele remete um cheirinho tão gostoso De chiclete de hortelã, gente Maravilhoso Eu gosto muito do cheirinho dele Aquele cheirinho delicioso Ai, olha só, gente Que delícia Tem gente que fala que Não consegue usar Esse body splash, gente Ele é bem herbal Bem assim Mas em mim fica Aquele cheirinho de chiclete de hortelã Maravilhoso Outro que eu usei também Foi Esse Manga rosa E água de coco, tá Body splash Muito gostoso Gente, inclusive Ele, assim Teve uma performance Diferente Nessa semana Na minha pele Eu andei, assim Reparando Que quando Tá mais, assim O dia, assim Mais Aquele normaço Não é quente Aquele normaço Não tem? Que fica Aquela quentura Esse bichinho Exala tanto Parece que ele vai, assim Modificando Né? Na pele E ele exalou Muito, muito, muito Que chegou até Me lembrar Como se fosse Um body splash Do light blue Vocês acreditam? Não sei, gente Não me chamem de doida Se alguém aí já Também Sentiu isso aí Me fala Porque dessa vez Quando eu usei Eu lembrei Me fez lembrar Assim, ó Eu vejo na minha mente Nossa Levemente, assim O cheirinho Né? Do light blue Aí eu achei Assim, engraçado Porque foi Diferente Na minha pele Nesse dia Então vamos lá Gente, tem mais um Aqui da Avon Que eu usei também Que é o cereja E pêssego Sou mais eu Então, né? Eu usei Todos os três Body splash Aí da Avon Falei com vocês Gente, vocês vão ver Mais body splash Essa semana Que foi o que eu usei Hidratante também Foi pouquíssimos Também usei Esse Ecos Açaí Que tá aqui dentro Que foi o refil Tá, gente? Coloquei aqui dentro Essa embalagem E coloquei o emblemazinho Pra me saber Qual que é o perfume Esse daqui É o Ecos Açaí Esse daqui, gente É performance de É... De toalete Maravilhoso, tá? Perfeito A fixação A projeção Desse perfume Muito, muito bom O cheiro aí Do açaí Delicioso Assim, do açaí Mais docinho Muito bom Também usei Esse Desodorante Aqui, ó Florata Blue Maravilhoso Eu gosto dele Esse florata Aqui, gente É... Fica até assim Umas duas horas e meia Na minha pele Eu até gosto Eu sento também Tomo banho, né? É... Passo bastante E ele até fica Então isso aqui É coisa rapidinha Que às vezes Eu vou ali Na frente mesmo Aí eu tô sem Não tô sentindo o cheiro Eu gosto de tá passando É um desodorante E um spray, tá? Então eu gosto de tá aí Borrifando bastante Pra tá saindo Ali na frente Né? No quintal Não sei se vocês são assim, gente Eu uso perro Pra tudo que eu peca No quintal E ele na Na beirada Da rua Então Eu gosto de tá passando Terminando já quase Eu usei Esse Eu Dance Aqui da Jequiti O Desodorante Colônia Gostei dele, tá, gente? Tem um cheirinho Bem gostosinho Mas Assim Tô testando ainda, né? Nessa semana Vou usar novamente Para depois falar aí Mais pra vocês Uma resenha Né? Falar o que que eu achei Desse Body Splash Aí Também usei, né, gente? Lançamento Da Avon Né? Já me pediram aí A resenha dele Eu vou tá trazendo pra vocês Por isso que eu já coloquei aí No uso dessa semana Pra me tá trazendo Uma resenha pra vocês Falando um pouco mais Sobre ele Gostei, gente Dessa vez Testei na minha pele Quando chegou, né? O teste foi na pele Da minha filha Mas Na minha também Eu já testei E já tenho as minhas impressões Pra falar sobre ele Vai ter vídeo aí Durante essa semana Usei também Esse Hidratante aqui, gente Monange De frutas Que é maravilhoso Eu gosto muito Desse hidratante Já tá quase acabando E Fiz joguinho Junto com O Love Da Amaca Paris Gente Esse love aqui É uma delícia Maravilhoso O cheiro dele Muito, muito bom Ele é inspirado aí Amor, amor De Cacharel Ele é inspirado E Assim Tem uma performance Muito boa Projeção Também Depois eu vou trazer Um vídeo pra vocês Né? Dos meus perfumes Da Amaca Paris Que eu tenho Tô até, né? Devendo ainda Pôr de algumas marcas Daquela sessão Que eu tava fazendo Mostrando os perfumes Das marcas Que eu tenho Também, gente Usei Esse macadamia Body splash Esse daqui Gente É assim Um perfume Na minha pele Nem parece Body splash Então quando eu quero Ficar bem perfumado O que eu faço? Eu uso Esse body splash De macadamia Junto com O Hidratante Gente O hidratante Tá aqui dentro Porque Era um refil De Antigo ainda Não é Desse novo Que veio Com prebióticos Da embalagem nova Esse daqui É o antigo ainda Gente E pensa Gente Num cheiro Que isso aqui tem Meu Deus Isso aqui Menina Fixa e exala Bastante Na minha pele Aí juntou Com o macadamia Desodorante Ficou Perfeito Gente Fica maravilhoso Vocês que já conhecem Aí Sabe Que é uma dupla Muito 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 Boa Então Eu Amo Essa duplinha E por último Né Gente Não menos Importante Eu usei Também O Biografia Inspire Tá gente Maravilhoso Um floral Gente Delicioso Que traz Aí Ai Esse cheiro Gostoso Muito Muito Bom Amo Esse perfume Não Conhecia Comprei Pra conhecer E me Apaixonei Por ele Tá gente Um floral Assim Eu sinto um floral Assim Bem gostoso Nele Um ar de limpeza Que fica na pele Fica assim Muito suave Muito gostoso Mas não deixe De deixar Você aí Cheirosinha Tá Então Meninas Os usados Da semana Foram Esses Espero que Vocês tenham Gostado Até o Próximo Vídeo Fique com Deus E uma Ótima Semana E que Deus Abençoe A todos Tchau Tchau